Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada aí ao Paz 1, a análise da obra Catedral de Notre-Dame de Reims, na França. Materiais, calcário, madeira, ferro e chumbo, datada aí mais ou menos de 1211. Já vou começar com uma observação, tomem muito cuidado porque a obra que está selecionada para a gente é a que está localizada na cidade de Reims. Então a gente tem muitos materiais, muitos locais aí que estão fazendo análise da Catedral de Notre-Dame de Paris. Então só para a gente já começar, vou colocar a análise comparativa aí da visualidade das duas obras para a gente. Bom galera, então a nossa obra Catedral de Notre-Dame de Reims, ela vai ser considerada aí uma arquitetura gótica. Então o nosso movimento artístico aqui vai ser a arte gótica, certo? Vamos falar um pouquinho o que foi o gótico. Vai ser um movimento lá da Idade Média, localizado no que a gente chama da Baixa Idade Média, vai surgir ali no século XII na França, depois vai se expandir para as outras regiões da Europa, principalmente Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra. A influência da arte gótica, ela vai perdurar por muito tempo, tanto é que aqui no Brasil a gente tem algumas igrejas que carregam essa influência, como eu estou colocando na telinha aí para você, certo? Lá na Idade Média, nessa época, lá do século XII, a gente tem que vai estar ocorrendo uma certa transição entre a vida rural para a vida urbana, ou seja, vai começar a inchar um pouquinho as cidades, vai começar a surgir aquela ideia de uma burguesia. Na época eles ainda não utilizavam esse termo, mas só para a gente ter uma ideia do que a prof está falando, a gente está falando de uma galera que já tem um certo poder aquisitivo e que quer sair ali da vida rural e começar a migrar para os centros urbanos. E aí é nesse gatilho que a gente vai ter o surgimento da arte gótica, porque a igreja vai perceber um certo aumento dos seus fiéis e aí ela vai começar a receber cada vez mais doações para ela poder conseguir construir igrejas monumentais, como aconteceu aqui na arte gótica, certo? O gótico, ele vai ser uma grande reação ao estilo românico. Cuidado para não confundir com o estilo romano, ok? Então, o românico vai ser o movimento anterior e ele era um movimento, vamos dizer assim, relativamente... Então, gente, o românico, ele vai ser um movimento relativamente mais simples, só que o gótico vai beber de algumas características lá do românico, só que vai mudar grande parte ali dos detalhes da sua estrutura, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente, certo? A igreja gótica que é considerada, vamos dizer assim, um marco divisor aí do movimento, né, lado românico para o gótico vai ser a abadia real de São Dênis, que eu estou colocando aí na telinha para você conhecer, certo? Bom, uma curiosidade. Por que que o nome é gótico? Eu adoro contar essa história. Esse nome vai ser dado bem posteriormente ao movimento, ou seja, só lá no século XVI, a gente vai ter um cara chamado Giorgio Vessari, um italiano, que ele vai olhar para aquelas construções antigas, né, lá da Idade Média, e numa crítica ofensiva mesmo, porque ele não gostava do estilo gótico, ele vai virar para aquelas catedrais e vai associar aos godos. Professor, o que foram os godos? Vai ser um povo que vai viver na Roma Antiga, lá em 410. Então, ele vai associar aquelas estruturas a esse povo, que era um povo bárbaro, ok? Então, ele faz como uma crítica ofensiva mesmo, e acaba ficando o nome arte gótica. Lógico que, hoje em dia, ele já não tem essa denominação de ser algo bárbaro ou algo feio, ok? Ele perdeu essa crítica ofensiva inicialmente feita aí pelo nosso Giorgio, esse italiano. Tranquilo? Bom, vamos agora um pouquinho para o nome da nossa catedral. Para quem não sabe, Notre Dame, traduzindo do francês para o português, significa Nossa Dama. Então, a nossa catedral aqui, ela é feita em homenagem à Nossa Senhora. Então, é uma igreja cristã, católica, em homenagem à Nossa Senhora, ok? A gente tem que a história dessa igreja vai ser bem longa. Então, vamos parar um pouquinho a nossa aula para a gente ouvir a história da construção dessa igreja. Bom, galera, para a gente já começar a nossa história, assim, bombasticamente, vamos colocar assim, o local onde a nossa igreja foi construída, ele sofreu um incêndio lá no século XIII. E aí, ela vai ser construída sobre uma outra igreja. Então, eles vão reaproveitar uma estrutura de uma igreja que já tinha nesse local para fazer a nossa catedral de Notre Dame, certo? Essa igreja, antes, né, vamos colocar assim, ela foi construída no século V com o apoio do bispo Sanicáceos. E essa mesma igreja, ela vai coroar o rei dos francos, que era o rei Clóvis, convertendo ele para o cristianismo. Então, essa igreja, no seu formato antigo, ela vai ser bem emblemática. E, consequentemente, ela vai ser uma igreja, como ela está posicionada bem no final da rua, lá em Reims, né, numa posição muito central, ela vai ser utilizada para coroar vários reis, né, até por isso que a gente tem aquela galeria dos reis na parte de cima. Que reis vão ser esses, né, que vão ser coroados? A gente tem o Henrique I, lá em Mhão e 27, e em 1429, a gente tem o Charles VII. E, nessa mesma data, vai coroar 100 anos, que a Joana d'Arc guerreou. Por isso, também, que a gente tem duas esculturas homenageando a Joana d'Arc, certinho? Aí, né, gente, para a história ficar mais bombástica, durante, né, a Revolução Francesa, então, lá em 1800, a gente vai ter que a igreja vai pegar fogo, né, porque ela vai sofrer aí com bombardeios, e, consequentemente, ela vai ter que passar por um processo de restauração. Ok? Então, vai sofrer bastante danos. E, novamente, né, na Primeira Guerra Mundial, a igreja, ela vai ser utilizada como hospital, e mesmo ela sendo utilizada como hospital, ela também vai ser atacada, ela também vai ser bombardeada, e ela vai ter que ser restaurada mais uma vez, certinho? Vamos migrar, então, agora, para os nossos elementos arquitetônicos. Então, vou querer destacar algumas coisas aqui no começo. Primeiro, a gente tem que essa catedral, ela vai homenagear Joana d'Arc, certo? Uma das mulheres bem icônicas que a gente vai ter aí no período medieval. Então, a gente vai ter duas estátuas dela, uma localizada na parte externa e outra na parte interna, que eu estou colocando na telinha aí para vocês, certo? Outra coisa que eu quero destacar é que a nossa planta baixa, prof, não estou entendendo essa terminologia, planta baixa é o formato do seu edifício num desenho bidimensional, certo? Qual é a planta baixa da nossa igreja? Então, look aí nessa foto. Então, a nossa planta baixa é no formato de uma cruz latina. Professora, precisa falar que é cruz latina? Precisa, porque a gente tem um universo de formatos e de tipos de cruzes diferentes, ok? Então, a gente convencionou chamar que ela é no formato de uma cruz latina. Até faz muito sentido, porque é uma igreja católica, certo? Ou seja, de longe, de qualquer lugar que você estava, você conseguia ver o formato ali de uma cruz, ok? Então, é bem destacada essa ideia. Outra que é bem interessante são as posições onde essas igrejas eram feitas, tá? A nossa aqui, ela era bem no final de uma grande rua, ok? Então, todo mundo que estava andando já olhava para ela e a posição dela era feita de forma que quando o sol nascesse e o sol se punha, a gente tinha que a trajetória do sol pegava o máximo de posição ao redor da minha catedral. E aí, dessa forma, a catedral ficava extremamente iluminada aí para você, certo? Então, acho isso bem bacana. Outra característica de destaque para nós é a questão da ornamentação. Se você for reparar, o estilo gótico, ele é um estilo extremamente exagerado. Você tem detalhes em toda a parte externa e toda a parte interna. A gente vai analisar essas ornamentações detalhadamente daqui a pouquinho. Então, o falô em gótico associa à ornamentação exagerada. Só para vocês terem uma ideia, na fachada frontal externa, né? Ou seja, na porta principal de entrada, a gente tem a galeria dos reis, que é característico da nossa catedral aqui. Ou seja, todos os reis franceses vão estar ali esculpidos para você nessa parte superior. Então, é bem bacana. E a gente tem os vitrais. Próf, mas os vitrais estão na estrutura toda, né? Então, mas aí na fachada da frente, é bem bacana para a gente ver aquela estrutura que é a rosácea, certo? Que é essa estrutura circular que a gente tem, formando uma estrutura de uma flor. Ok? Eu acho bem bonita. Na parte de fora, a gente não consegue ver muita coisa, não. Mas quando a gente entra, a gente tem a visão completa. Bom, galera, para a gente começar, como é que é a técnica compositiva de você criar um vitral, certo? O vitral vai ser construído com a união de vários pedaços de vidro colorido. Então, se vocês repararem nas imagens aí, a gente tem vários fragmentos que vão se unindo para formar a minha imagem. Ou seja, é muito parecido para você com a técnica lá do mosaico, certo? Só que lá no mosaico, você trabalha com pedras. Aqui, a gente está falando de vidro, certo? Por quê? Porque a gente precisa da entrada da luz. Reparem que as imagens, os nossos desenhos, essas figuras aí, elas são mais simples. Ok? Por quê? Porque a nossa técnica é complexa. Se você reparou, a nossa temática aqui, ela vai ser uma temática bíblica, né? Ou seja, figuras religiosas, histórias bíblicas e temáticas principalmente florais. Ok? Temos algumas imagens também que são abstratas, mas o mais forte para nós são bíblicos e florais. E a gente tem que lembrar da função. Qual é a finalidade do meu vitral? Eu tenho o meu vitral porque eu preciso que entre luz na minha igreja. A gente está na Idade Média. Não tem iluminação artificial. Então, a gente tem que se recordar disso. E aí, o que acontece? Eu fazendo um vitral colorido, a minha luz vai bater e ela vai ser atenuada quando ela entrar. Ou seja, ela vai ser suavizada e ela vai refletir o desenho no chão. Então, é extremamente simbólico aí e funcional a ideia do nosso vitral. Outra característica de destaque são as gárgulas, ok? As gárgulas são essas estruturas monstruosas que a prof está colocando aí na telinha para você. Esse nome, gárgulas, vem de garguil da França, que vem de garganta, que vem de gargalo, certo? Ou seja, esse nome já está trazendo para você a funcionalidade das gárguas. Que era trazer uma ideia aí de desaguadouro. Ou seja, eu gosto de chamar da calha da época. Ou seja, ela guiava a água para escorrer um pouco afastada das paredes da igreja. Por que, gente? Se a água escorrer na parede, ela vai começar a formar fungos, né? E aí vai deteriorar e a estrutura podia cair. A gente tem que lembrar dos materiais. Ela é construída com calcário, com madeira, certo? Ou seja, materiais que são porosos. Então, podia cair e se destruir. Certo? Então, por isso, a gente tinha as gárguas. Segundo motivo, você deve estar se perguntando. Tá, prof. Usava a gárgula para guiar o rumo da água. Beleza. Mas por que precisa ser essas estruturas monstruosas, né? Ou seja, você tem misturas de meio homem com meio animal. Que é uma estrutura que a gente chama, né? Antropozooomórfica. Ou uma estrutura aí de mistura de dois animais. Ou seja, zoomórfica. Mas por que que esse monstrinho? Então, na visão da igreja, a ideia era eu ter esses monstros na parte superior da igreja para afastar o mal. Olha o simbolismo. Ou seja, quando as pessoas estivessem entrando na igreja, aquelas figuras monstruosas iriam afastar todo o mal que estivesse entrando para nós. Ok? Então, essa é a simbologia aí desses nossos monstrinhos. Certo? Agora, só para a gente fazer um momento memória nosso de criança. Você lembra do Corcunda de Notre Dame? O Corcunda de Notre Dame é em homenagem à obra da Catedral de Paris. Certo? Só que ele era associado a uma gárgula. Ok? Porque ele era todo deformado e todo feio. Ok? Finalizando o momento aí desse flashback, dessa memória infantil nesse momento. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Ok? Então, beijo grande para vocês e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.